Você já imaginou algum dia entrar em um espaço virtual e experimentar produtos e serviços com alto nível de realidade? Então é hora de dar boas-vindas ao Metaverso! Embora já se fale no assunto desde a década de 80, o conceito de Metaverso vem ganhando destaque e novos estudos pretendem encontrar aplicações práticas para a tecnologia. O Metaverso, nesse caso, é uma forma de interação do mundo real com o mundo virtual. E dentro do produtor rural, nós pensando no agro, no produtor, que é o que nós representamos e queremos trabalhar, o Metaverso vai dar a oportunidade desse mundo virtual dele conhecer máquinas, dele perceber o que acontece com alimentos, né? Qual é a realidade dele que ele vê, às vezes, em outras tecnologias, em outros países e tudo, mas como é que aquilo funciona na realidade? Que cheiro tem aquilo? Então, ele vai se aproximar do mundo real utilizando o mundo virtual. A palavra-chave para o sucesso do Metaverso é imersão. E, para isso, é fundamental planejar o desenvolvimento da conexão e o seu uso no dia a dia. Para ele se desenvolver, para ele ser entendido por um grande número de pessoas, as pessoas têm que ter uma aplicação real. Como será essa aplicação real? Eu acho que hoje é o estudo que mais precisa de ser visto, né? E precisa de ser, das pessoas estarem envolvidas com eles. Como eu vou fazer o Metaverso chegar realmente nas pessoas e elas aplicarem, utilizarem o Metaverso? Abertura de mercado, conexão entre agentes e qualificação profissional são pontos que o Metaverso promete agregar no agronegócio. Você consegue ali se comunicar com um biqueiro, muitas vezes transpor aquele conhecimento ou aquela venda, aquela oferta daquele produto ou serviço local para algo global. E também, junto a isso, essa conversa com outros atores da cadeia. Nós sabemos que o agronegócio tem uma cadeia que é bem complexa. E o que for de tecnologia e que puder facilitar essa conexão entre os agentes, entre os atores dessa cadeia, é de benefício para o agronegócio. Então, o Metaverso eu enxergo como uma oportunidade também de abertura de mercado, mas também de conexão entre os agentes, entre os atores dessa cadeia. O custo-benefício de uma tecnologia como essa nem sempre é barato. Assim, antes de investir, é fundamental analisar a relação custo-benefício para garantir o sucesso da empreitada. É perceptível, isso já é fato, que as empresas estão se estabelecendo no Metaverso, oferecendo produtos ou serviços totalmente digitais para serem consumidos naquele ambiente digital, ou muitas das vezes também você compra no ambiente digital e você recebe no seu ambiente físico, no mundo real. Claro que cada investimento tem riscos, então é importante, quando você pensar em investir no Metaverso, é analisar os pontos positivos, os resultados esperados, mas também os riscos, como qualquer outro investimento. Ele não tem nada de diferente quando você fala do ponto de vista do investimento. Eu acho que o grande ponto, quando você fala na relação custo-benefício, do ponto de vista empresarial e do ponto de vista do produtor rural também, por que não, é a redução das distâncias territoriais. Você consegue promover reuniões, você consegue efetuar compras ou vendas naquele universo, sendo que você está dentro da sua casa, dentro do seu escritório, dentro da sua fazenda, dentro da sua propriedade rural, e fazendo todas essas transações como se estivessem lá. A chegada da rede 5G deve dar um grande impulso ao uso da tecnologia, resolvendo problemas de conectividade enfrentados em diversas áreas rurais. A gente sabe que a gente tem um gargalo muito grande no Brasil ainda do 5G, nós precisamos desenvolver isso para que essa conexão seja real. Legenda Adriana Zanotto